Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho, mais uma vez Legends of Mushroom Dessa vez eu vou trazer a build completa aí do guerreiro né, quais são as melhores habilidades E também quais são os melhores pets pra vocês equiparem aí e terem um avanço muito bom com a classe de guerreiro Eu já trouxe aqui um vídeo a de arqueiro, logo mais vai ter a de mago e enfim, vamos lá Bom, eu também não vou entrar em detalhes aqui das heranças tá, porque eu já trouxe um vídeo aqui das heranças completinhas Falando quais são as melhores pra cada uma das três classes que tem no jogo E pras situações também tá, então não vou ficar me repetindo aqui sobre as informações Dá uma olhadinha, vou deixar o link na descrição tá bom, então vamos lá, vamos começar Os guerreiros aí, nós temos também duas ramificações, dois guerreiros né Vamos clicar aqui na prévia, dá uma olhadinha E bom, assim que vocês chegarem no level 50, vão poder escolher entre o espadachim ou o escoteiro E aí até fazer a evolução para o ponta de espada ou o combatente tá Vai passar pelo paladino, pelo berserker e tudo mais Bom, vamos começar aqui, o espadachim né, que é o ponta de espada Ele é ideal para sustentos, sustentados de combate Não é um healingzinho, sustentamento, vocês vão lá, tankam um pouco, batem também E aí o combatente, ele é adequado para a defesa jogar em combater os danos tá Então é muito bom pra isso E aí uma coisa das classes, elas se destacam em contra-ataque tá As duas classes se destacam em contra-ataque Para maximizar sua vantagem de habilidade, é recomendado para utilizar plenamente a habilidade de contra-ataque do guerreiro Atributos recomendados é o contra-ataque justamente, a cura, o DMG e o res Tá, então a cura, a defesa, a cura e o contra-ataque tá Eu falei cura muitas vezes tá, me perdoem, só me repetir aqui Tá, esses dois aqui, eles são meio iguais entre aspas, por isso eu vou falar a diferença Enfim, então vamos começar aqui pelos pets, galera, clicando aqui em pet Vamos lá, tá aqui E, bom, os melhores pets aí para a classe de guerreiros são esses aí, ó Beleza? Tô aqui mostrando a tela Vamos falar um pouquinho de cada um deles pra vocês entenderem porquê E, bom, vamos começar aqui pelo cachorro elétrico E, bom, ele aqui tem o efeito, ele aumenta em 60% dano de contra-ataque Que é ótimo pra nossa classe E recupera 1% da vida perdida a cada contra-ataque Então é perfeito Se a gente vai ficar dando contra-ataque E a gente vai recuperar a nossa vida Toda vez que a gente ativa o contra-ataque Então a gente vai tá sempre rilando e batendo, rilando e batendo, rilando e batendo Perfeito pra gente se sustentar na batalha lá Muito bom Bom, o outro aqui é a tartaruga estilosa, né Então ela é muito boa para escudos Então aqui, ó, o estilo bônus dela Quando a vida está abaixo de 50% Obtém o escudo equivalente a 30% da vida máxima E aí tem o tempo, né, de recarga de 60 segundos, é 1 minuto Mas é o suficiente, então Quando vocês estiverem abaixo de 50% Vão ganhar esse escudo aqui Que é muito bom E aí nós vamos começar a nos gilar E voltar e depois ativar de novo o escudo Enfim, quando passassem 1 minuto, lógico, né Tem todo o cooldown das habilidades Também dos pets, tá? E aí nós também temos aqui É o servo angelical Ele aumenta a redução de dano em 15% Então é bom aí Para vocês tankarem um pouquinho mais, né Resistir um pouco do dano do inimigo, tá? Então, muito bom aí Bom, o outro aqui é o nosso famoso Dragon Mega, né Ele é muito bom Ele aumenta em 20% bônus de dano crítico A gente precisa um pouco de crítico aí Para poder causar um dano maneiro também E aí, o outro aqui é o nosso Mestre Kung Fu aqui, ó Que é o mestre marcial, né Ele aumenta a recuperação de vida em 40% Então é mais cura A gente bate, cura Dá o contra-ataque, cura, escudo Então é para a gente resistir bastante O golpe dos inimigos, tá? Então, perfeito para isso Então, esses são os melhores pets Tá? Se vocês não têm esses pets desbloqueados Caramba, não tenho aqui o skate Não tenho esse daqui Nem nada do tipo Porque nós, como eu falei do arqueiro Eu vou falar aqui também Para, né Dar um contexto Os companheiros, vocês precisam chegar no level 12 Tá? Da maquininha Para poder começar a ter a chance De vir os pets imortais, tá? Então tem que estar no nível 12 E aí vocês vão ter 0.01% De chance de vir o imortal E vocês tentam gastar os recursos diamantes Ou o que vocês acumularam aqui de fitinhas Na corrida, né De companheiro Lógico, vocês vão gastar Para chegar até certo ponto Mas depois começam a acumular Porque no 16º dia Tem aí a corrida de companheiro E vocês vão lá E investem os seus diamantes E também tudo que vocês guardaram, né De fitinhas também Para poder ter esse aumento E, bom Vai chegar uma hora Que vocês vão chegar na maquininha do nível 12 Tá? Beleza? E, tá Eu não tenho esses pets O que eu vou fazer? Quais pets eu uso? Então, são esses pets aqui, ó Caramba, que eu cliquei errado São esses pets que estão aqui em cima Olha só Já deixei esse parado de novo, né Eu sempre deixo aqui Para poder ficar melhor a visualização O print está aqui embaixo também Eu acho que Aqui Ou está do outro lado, lá Acho que vai ficar aqui mesmo, tá? Embaixo aqui Para poder facilitar São esses pets Esses são mais fáceis de vocês conseguirem Tá? E, bom O primeiro aqui É esse Pandinha aqui Ele aumenta a recuperação de vida em 30% Tá? É um panda mais fraquinho do que o outro Mas é um panda Então a gente precisa disso Nós temos aqui também É o cervo floral Ele aumenta a redução de dano em 10% Então é ótimo aí Para a gente Reduzir o dano do inimigo E tankar um pouquinho mais Nós temos também aqui O espírito d'água invicto Ele acelera em 20% A recuperação de vigor Com habilidades ativas, tá? Então Quando a gente chegar na parte de habilidade Vai fazer sentido Esse espírito estar aqui Ok? Nós também temos aqui O nosso espírito da neve Ele reduz a velocidade de ataque do inimigo Em 10% Reduz 10% A velocidade de ataque do inimigo Então É um slowdown aí No golpe do inimigo Perfeito para nosso personagem E aí O outro E o último É o cacto floral Ele A cada 3 ataques normais O dano adicional De 35% ao alvo É causado Tá? Então ele é muito bom Para isso Tá aqui O nosso build de Pets Caso vocês não tenham Os pets masters Buffados aqui Os últimos, né? Os imortais Que são pets bem longos Tá? Então vamos lá Vamos para a parte de Habilidades para guerreiros Tá? Bom Galera Começando aqui A primeira São esses aqui Essas habilidades Tá? Beleza? Eu vou falar para as habilidades Também vai ter umas habilidades mais básicas Quando vocês não estiverem Mais poderosos, né? E bom A primeira habilidade é essa aqui É o ataque dimensional Eu não vou ficar falando aqui A porcentagem do dano Que Bom Se vocês estão vendo aqui Vocês podem abrir o jogo de vocês Estou passando, né? A build Vocês dão uma olhadinha Não precisam concordar comigo, tá galera? Se vocês quiserem escolher outra coisa À vontade Tá? É Pode ter atualizações Que podem nerfar Esse tipo de De build Sei lá Se acharem que está muito forte Tal habilidade Eles podem nerfar Ou podem bufar uma ou outra E aí se tornar melhor Então Vai depender do tempo Em que vocês estão assistindo Esse vídeo também Vai ter muitas atualizações Nesse jogo Acredito eu Bom Essa é uma das habilidades A outra habilidade é a granada de fumaça Ela lança uma granada de fumaça Dá dano ali Causa pra caramba Beleza? Então ela é muito boa Ela é lendária Nós temos aqui também Essa habilidade Que é a lâmina penetrante Beleza? Ela é muito boa Dispara uma lâmina Causa aquela quantidade de dano Faz com que Perca O alvo perca Um ponto da vida A cada segundo Então ela é muito boa Ela é imortal Então já é uma habilidade mais difícil E também aqui A investida relâmpago Que envolca Um relâmpago Aéreo E causa aquela quantidade de dano ali Em 24 É bem em tempo Bongo tá Mas é muito dano E o último É essa habilidade aqui É o renascer Da primavera Galera Essa habilidade é muito boa Porque ela além de causar dano Você recupera sua vida Em 30% Então, bom Combinando com aqueles pets lá Que dá recuperação de vida Por você bater Dá shield Se você tiver com menos Porcento da vida Você vai ter essa habilidade Que vai te healar Junto com aquele pet Que heal também Então, perfeito Combinação extremamente forte Tá E tá Não tem essas habilidades Quais são as outras Aí mais básicas E mais fracas Bom Já está separado aqui Pra vocês, olha só Eu deixei aqui Bem bonitinho Já equipei Que são as que eu tenho Tá Eu não tô jogando de guerreiro Mas eu fiz aqui Dá pra vocês fazerem Várias subclasses Esses lotezinhos De habilidades E também de pets Bom A primeira aqui A gente mantém O ataque dimensional Ele não é tão difícil Assim de vocês conseguirem Aí Nós temos o Renascida Primavera Que é a nossa cura Muito bom Aí nós temos De escudo Se a gente não tiver O pet Também Claro Se a gente não tiver O pet O pet lá É o dos imortais A gente também Provavelmente Não teremos Das habilidades Então Esse aqui é muito bom Que vocês ganham O escudo Equivalente Aí nós temos aqui A bomba de durian Que invoca Consecutivamente Três durians Cada um causando Essa quantidade De dano E aí O outro É uma habilidade azul Que é o chicote De cogumelo Causa essa quantidade De dano aqui Ao alvo mais próximo E aumenta a velocidade de ataque Em 30% Por 5 segundos Muito bom Vocês tem a velocidade de ataque aí Beleza Show Tá E começam a se curar Bastante Combinado com os seus pets Então por isso Que é importante Vocês colocarem Os pets E também as habilidades Porque elas fazem Todas as combinações Perfeitinhas E se casam Tá E aí Galera Novamente Temos aqui A montaria No caso É o avião Espiral Você tem outras montarias Aqui Comboi verde Sapo redondo E tudo mais Mas é bem difícil Vocês conseguirem E se vocês tiverem Tá Coloquem uma delas Se não Upem a sua Mesmo Tá Tem a Corrida de De montaria Então fiquem ligados Quando tiver Pra vocês fazerem Gastarem os seus recursos Comprando cordas Pra upar a sua montaria Mas a maioria Mas a maioria Das pessoas Vão ter O avião Espiral Que ele aumenta A esquiva Em 20% É muito bom É uma esquiva Tá Então vocês vão ter Essa montaria Aí Tá Essa é a build Completa Galera Lembrando Vocês podem Comprar Algumas habilidades Aqui na loja De clã Nessa aqui Mas nenhuma É das que eu Recomendei pra vocês Tá Ó Não tem nenhuma Não sei se essa loja Vai se atualizar Com o tempo E aí vai mudar Mas pra vocês conseguirem De fato É no shopping Tá Então galera Esse é o vídeo Esse aqui É Tô ficando até sem voz Esse aqui É a build Completa aí Do guerreiro E lógico galera Todos os itens Aqui né Eles são fortes São importantes Tá Vocês se baseiam Sempre Não na vida Nem no ataque E nem na defesa E sim mais No bônus De atributos Né Crisco de habilidade Ou crítico Contra-ataque Ó Ou stun Vai depender Ó Stun ou recuperação Então vocês se baseiam Nesses aqui E não nisso aqui Porque as vezes Vai aparecer um item aqui Deixa eu ver É que esse aqui É de raridade bem baixa né Mas por exemplo As vezes pode aparecer Um item aqui Que tenha mais vida Mais ataque Mais defesa Mas os bônus E status deles São piores Então Você equipando Vai diminuir O seu poder Então galera Botem aí Os melhores E também A raridade É muito importante Por exemplo Extraordinário É a raridade Que eu tô Eu ainda não cheguei No dourado Tô upando aqui A minha Lâmpada mágica E eu rushei O level 100 Por isso que eu tô com um pouquinho A lâmpada mágica Mas até Ficar isso aqui pronto E aumentar Pra 0.02% Vai demorar um pouquinho Então eu não vou gastar Até 32 horas Eu posso acelerar um pouco Mas eu acho que não vale a pena Porque eu não juntei dinheiro ainda Então Eu não vou aumentar A minha lâmpada ainda Tá Então Esse é o vídeo aí Pra vocês O guia de guerreiros Logo mais vai sair É também As de mago Nesse mesmo molde Tá Deixa aí no comentário O que vocês acharam Por favor Tá E se você gostou desse vídeo Não saiam desse vídeo Sem deixar o seu like Compartilhe com seus amigos aí E se inscrevam Ativem as notificações No canal aí Que eu sempre tô trazendo Jogos novos E atualizações desses jogos Tanto pro celular E também alguns jogos de PC Tá Muito obrigado pra você Compartilhe o vídeo Afinal E Se tiver código desse jogo Vou trazer pra vocês Quando desbloquear Os novos recursos aí Que ainda tem muita coisa Pra ser desbloqueada Desse jogo Eu vou trazer pra vocês Ensinando Todas as coisas E também Os eventos Eu sempre vou estar Atualizando vocês Tá certo Muito obrigado a todos E fui Tchau